Luiz Felipe mandou um outro superchat de 20 reais falando assim. Não falando em voto, mas qual cenário você acha mais perigoso? Um governo Lula ou Bolsonaro? Qual governo oferece mais perigo à democracia e qual a economia? A última pergunta, Luiz Felipe. Qual deles você acha que terá mais trabalho em fazer oposição? O problema é que os dois acabaram de governar a gente. Em 2018 eu voltei no Bolsonaro, que eu sabia que eu tinha uma certeza que o PT fazia, sabia que o Bolsonaro era um bosta, só que falei, pô, vai que agora o Bolsonaro já governou a gente. Ele já governou a gente. Então dá para ver que ele vai ser um terror para a democracia, como ele sempre foi, antes do mandato e depois do mandato de presidente. Ele vai continuar sendo um terror para a economia, como ele sempre foi. Ele vai continuar sendo um terror para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para o saneamento básico. Ele vai ser um terror para o federalismo do Brasil, que ele vai continuar atacando governadores e prefeitos. Ele vai ser um terror em todas as outras áreas. E o Lula também já governou a gente. Tanto o Lula contra a Dilma, contra o PT, contra o Haddad na capital de São Paulo, contra governadores petistas. E a gente sabe o que vai esperar. Crise econômica, apoio à ditadura. Então pode não ser os mesmos problemas que eles terão. Mas eles terão problemas. E aí você pode colocar na gradação. Sabe, tipo, pô, putz, você quer o orçamento secreto ou mensalão? O que é menos danoso? Puz, o orçamento secreto tem mais verba. Puz, mas o Lula vai dar apoio para a ditadura, o Bolsonaro não vai. Putz, mas a gente vai ficar nessas? Você sabe que ele vai fazer uma bobagem. Só que, pô, o fulano pode fazer uma bobagem na saúde. O outro beltrano pode fazer uma bobagem... Ah, gente, é um pouco mais de autoestima, né? Tipo, pô, a galera que está com esse papinho de Bolsonaro é o menos pior, muito provavelmente vai votar no Bolsonaro pela quarta vez. Votou no primeiro turno porque ele era o menos pior, de 2018. Votou no segundo turno porque ele era o menos pior que o Haddad. Aí no primeiro turno de 2022, votou porque ele era o menos pior. Agora vai votar no segundo turno porque ele era o menos pior? Tipo, se você fizer isso, você é bolsonarista. Simples. Porque os petistas faziam a mesma coisa. Tipo, pô, putz, o Lula é fogo, né? Mas o Serra é fascista. Ah, o Lula é fogo, hein? Mas o Geraldo Alckmin vai estatizar todas as estatais. Vai estatizar tudo. Quer dizer, vai privatizar todas as estatais. Puts, a Dilma é fogo, hein? Ah, mas não dá para votar no Serra. Sabe, a Dilma é fogo, hein? Mas o Aécio vai acabar com a Bolsa Família. Ah, o Haddad é fogo, hein? Mas Bolsonaro não dá. Eles estão fazendo isso há vários anos. Você vai votar no Bolsonaro pela quarta vez com esse papinho? Aí você é bolsonarista. Não dá para dizer, ah, eu não sou bolsonarista. Só vou votar no Bolsonaro aqui pela quarta vez, mas eu não gosto desse cara. Tipo, na democracia é uma coisa muito simples. Não gosta de alguém, você não vota nessa pessoa. Eu não gosto no Bolso, eu voto no Kim. Eu não gosto do Kim, eu voto no Bolso. Vou votar na Carla Zambelli. Não gosta do Bolsonaro, não vota no Bolsonaro. E aí a democracia nem te obriga a votar no Lula. Você pode não ir votar e pagar multa, que eu sou contra isso. Você pode anular, você pode votar branco. Agora, esse papinho vai dizer, não, vou ter que votar no menos pior. Sabe quem está reproduzindo esse papinho? O marqueteiro do Lula e do Bolsonaro. Porque eu vou fazer change my mind, aí quando eu vou colocar mil reais para quem me convencer a votar no Lula. Aí o cara vai lá e fala que o Lula é menos pior. E se você votar no Lula, você vai estar ajudando o Bolsonaro. Aí eu vou fazer change my mind, mil reais para quem me convencer a votar no Bolsonaro. Aí o cara vai lá e vai falar que o Lula é menos pior. Porque se eu votar no Lula, eu vou estar ajudando o Lula. É assim, eles estão com esse mesmo papinho e você está caindo. E esse mesmo papinho que é um papinho bem vagabundinho. Não é nem tipo, ah, o Lula tem tal propósito. Não, 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 é só, ele é menos pior. Não precisa nem divulgar propósito. O Lula ficou um tempão sem divulgar o plano de governo. Liderando a pesquisa, indo para o segundo turno e primeiro. Provavelmente pode ser até o próximo presidente da República. Com várias vezes sem divulgar o plano de governo. O negro faltando em debate. Porque eles não precisam ter propósito. Eles só precisam dizer, eu sou menos pior. Aí o marqueteiro teve essa ideia que nem é nem genial. com o seu dinheiro via fundão eleitoral e você está caindo, cara. Sabe? É tipo, só a mulher a gente traiu três vezes. Aí ela chegou e falou, cara, dessa vez eu não vou trair. Aí você vai votar com ela pela quarta vez? Porque você vai votar no Bolsonaro pela quarta vez. Então, chega, né? Tem um pouco mais de autoestima e só começar a votar no projeto de país que a gente quer. É o que eu vou fazer. Tem um pouco mais de autoestima